E aí família, tudo verde com vocês? Sabadão tem jogo do Verdão hoje mais tarde, mas eu trago informações importantes aqui pra vocês. Então não vai embora desse vídeo, eu quero muito saber a sua opinião. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Inclusive quero acompanhar hoje aí o Verdão, né? Palmeiras e Fluminense. E não tem como, abre o aplicativo do OneFootball e acompanha o resultado lá, estatísticas, tudo ali em tempo real, gente. Então baixa agora mesmo o aplicativo, é totalmente gratuito. Tem pra Android e tem pra iOS, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Belezinha? Aproveita que você chegou já até aqui, deixa aquele like que não custa nada pra você, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também que eu tô sempre aqui trazendo pós-jogos, informações pra vocês. Inclusive hoje acabou o jogo entre Palmeiras e Fluminense, nem espera notificação do YouTube, já corre pro canal aqui que com certeza vai ter o pós-jogo pra vocês, né, escutarem e depois deixarem a opinião de vocês também. Vamos lá pras informações. Vou começar aqui parabenizando ao Palmeiras e desejando boa sorte ao Jorge, né, que foi anunciado ontem oficialmente aí pelo Palmeiras. Eu tinha trago um vídeo bem mais cedo, né, antes do anúncio, na parte da tarde mais ou menos, falando que o Palmeiras já tinha assinado inclusive com o jogador, mas que nós estávamos esperando o anúncio oficial, né. Fui chamada de mentirosa por alguns, né, você tá trazendo fake, enfim. Tá aí, a gente tinha falado, né, que a informação era verídica, que o Palmeiras já tinha assinado, mas que só faltava o perfil oficial anunciar, né. Então, desejo boa sorte ao Jorge, que ele ajude muito o Palmeiras. Com essa boa notícia, a gente já sabe que é porque o Vinha realmente não fica, né. É a informação que eu trouxe aí, que seria resolvido em 48 horas, procede, já que eu falei ontem do Davidson, que tirou uma foto com o Vinha, né, parecia que era um tom de despedida, mas tarde o auxiliar do Abel também postou uma foto, se despedindo, ainda colocou boa sorte ao Vinha. Então, é isso, gente. Provavelmente, né, provavelmente não, o Vinha já não é mais jogador do Palmeiras, eu acredito que nessa altura do campeonato aqui. Outra informação que eu queria aqui atualizar vocês, inclusive, deixe sua opinião aqui, que você achou dessa contratação do Palmeiras, né, que contratou o Jorge e que não pagou nada por isso. Falei isso ontem no canal, o Palmeiras iria compartilhar dos direitos econômicos do atleta com o Mônaco, né. Então, o Palmeiras ficou com 50%, o Mônaco também, parabéns, excelente negociação que o Anderson Barros fez. E se fez uma boa negociação, a gente elogia, não tem problema nenhum. Parabéns, Anderson Barros e parabéns, Maurício Gagliotti. Agora, né, vamos ver como vai se portar esse jogador vestindo a camisa do Verdão. A outra informação aqui, antes de vocês, que eu sei que vocês estão esperando a notícia mais importante, de que é sobre o Scar, que eu já chego lá, mas eu também falei pra vocês que o Grêmio tinha retornado aí a se interessar pelo Luiz Adriano, retornado às conversas, enfim. O que acontece nesse meio, nessa bagunça? Colocaram o Lucas Lima, cara, ofereceram o Lucas Lima, né, junto com o Luiz Adriano. E aí, o Grêmio, ó, perna pra quem te quer. Não que não exista ainda a vontade do Grêmio em ter o Luiz Adriano, mas depois de terem oferecido o Lucas Lima junto, essa negociação se esfriou, o Grêmio não quis nem saber de continuar as conversas com o Palmeiras. Mas eles ainda têm vontade de ter o Luiz Adriano. Gente, o Lucas... gente, é engraçado. Eu tenho que dar risada, porque eu vou chorar, né? O Lucas Lima não ajuda e só atrapalha. Essa é a real. Não consegue, né, colocou ele numa negociação, pronto. Já não vai ter mais a negociação, porque o Lucas Lima tá aí atrapalhando. Enfim, eu quero saber sua opinião aqui, se o Palmeiras, mesmo assim, deva continuar negociando com o Grêmio. Vocês queriam que o Luiz Adriano saísse do Palmeiras? Eu acredito que esse não era o momento pro Luiz Adriano sair. Sei que vai ter gente aqui me apedrejando, falando que o Luiz Adriano caiu muito, e realmente, eu fiz algumas críticas a ele, né? Ele tá com essa lesão aí nesse joelho e não volta mais. E a gente tá desconfiado que é pra ele não fazer o sétimo jogo com a camisa do Verdão, porque ele não pode jogar em nenhum clube aqui do Brasil. Mas, gente, tecnicamente ele é um jogador muito bom, tá? Eu até me assusto na torcida falando, tá, agora a gente tem o Deverson, vamos contar com o Deverson até o final. Até agora tá ajudando, eu não tenho nenhuma crítica pra fazer ao Deverson, mas, a gente, né, fica com aquele pezinho atrás, porque a gente já sabe do histórico. Então, eu preferia ter o Luiz Adriano como uma opção ali de banco, já que provavelmente o Borja não vai voltar, do que o Palmeiras ter que ir no mercado atrás de um outro centroavante. Porque, provavelmente, se o Palmeiras vender o Luiz Adriano, o Palmeiras vai atrás de um outro centroavante, ou então vai forçar aí a volta do Borja, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas, deixa aqui a sua opinião se vocês acham que o Luiz Adriano deva sair ou não, belezinha? E a última informação que eu tenho certeza que eu assustei vocês aqui, né? Enfim, que é sobre o Scarpa, gente. Eu acho que o Scarpa, nesse momento, dispensa elogios, né? Já que, realmente, vem jogando muito, vem ajudando muito o Palmeiras, fazendo ótimos gols, dando muitas assistências. É o cara, né? É o cara que a gente esperava logo lá atrás, quando ele veio do Fluminense. A expectativa que a gente tinha no Scarpa era essa, que era pra ele ter mostrado esse futebol há muito tempo atrás. A torcida já tava fadigada com ele, já pedia pra ele ser negociado, eu era uma das que, né? E você, torcedor, que tá aqui me assistindo, também tenho certeza que em vários momentos, em certos momentos, você pediu pra que ele, né, fosse vendido, emprestado, enfim. Mas hoje ele tá numa fase maravilhosa. Lógico, espero que não seja apenas uma fase, que ele continue ajudando o Palmeiras, né? E o que acontece? Um jornal, lá de Madri, o Diário de Madri, gente, isso mesmo, fez uma exclusiva, né? Colocou lá numa... É um texto falando sobre o Scarpa, uma matéria, fez uma matéria exclusiva sobre o Scarpa, né? Inclusive foi o jornal, o jornal espanhol, AS, A-S, AS. Bom, vamos falar aqui o que é AS. E dedicou totalmente um artigo ao Scarpa, falando que o Scarpa é um jogador hoje responsável pelo sucesso do Palmeiras nesse momento, e que também, achei até engraçado, destacou que o Scarpa é um crítico literário, porque o Scarpa vive postando aí nas suas redes sociais, né, que lê livros que eu nem nunca ouvi falar na vida, mas que pra quem curte aí, né, lê um bom livro, sabe que o Scarpa é um cara intelectual ainda, tá jogando muito no verdão, Então, com essa exclusividade, né, essa dedicatória ao Scarpa, me fez a entender que os clubes, né, da Europa, enfim, tem muitos clubes já de olho no Scarpa. Eu fico feliz pelo Scarpa, por ele estar tendo esse reconhecimento que ele merece, mas a gente fica, né, com medo, porque a qualquer momento pode chegar uma proposta por ele, e aí, gente, vai ser difícil segurar. O Scarpa sempre se mostrou com muita vontade de jogar fora, né, tanto que quando aquela negociação aconteceu, que eu não lembro pra que clube que foi, mas eu lembro que não deu certo, eu recebi notícia aqui de Hortolândia, que ele ficou muito irritado, sim, porque ele queria aquela negociação e não deu certo, né, então você vê que ele quer ir longe, acho que é o sonho de todo jogador. Então, essa notícia do jornal, essa exclusividade, essa dedicatória ao Scarpa, mostra que eles estão de olho muito, né, com os olhos muito abertos pelo Scarpa. E pode a qualquer momento chegar aí uma proposta, e talvez a vontade do jogador, dele sair, conte muito. Espero que não, espero que ele fique, pelo menos, até o final dessa temporada, né, pra ajudar o Verdão. Eu não lembro até quando que ele tem contrato com o Palmeiras, mas, sei lá, eu acho que dá pra subir essa montinha aí, porque provavelmente vai ser um jogador que nessa janela de transferência aí, né, que vai se abrir agora no comecinho de agosto, vai dar trabalho. Pode ter certeza, vocês verão aqui, com certeza, muitas informações, ó. Fulano tá com interesse no Scarpa, tá chegando propostas, vamos aguardar pra ver. E aí se o Scarpa sair, ferrou, né, gente? Porque agora que o cara mostrou um futebol sair, então eu fiquei muito preocupada com essa informação, mas ao mesmo tempo eu queria parabenizar o Scarpa, que, né, está sendo reconhecido e ele merece esse reconhecimento também. Quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Hoje tem Palmeiras e Fluminense, né, gente? É isso aí. O Palmeiras precisa vencer a qualquer custo, porque precisamos se manter lá em cima na tabela. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, são pontos importantes, o jogo é em casa, então o Palmeiras precisa da vitória, né? Provavelmente vai ser o time que já vem jogando aí nos últimos jogos, depois nós teremos uma semana de descanso pra pegar o São Paulo no final de semana que vem. Ah, vai ser um jogão também. Mas deixa aqui o seu placar de quantos vocês acham que o Palmeiras vence hoje. Não me venha dar gol pra adversário não, gente. Pelo amor de Deus, bota, sei lá, 2x0, 3x0, 4x0, me bota 4x3, 3x1, não consigo dar gol pra adversário, gente. Como assim? Ai, ai, ai. Deixa aqui seu comentário, então eu volto aí com o pós-jogo mais tarde. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até mais, um beijo, um abraço. E avante, palestra. E aí, Obrigado.